Fala galera, estou aqui em Linhares, a pedida aí da turma, vou tentar, tentar galera, porque eu vejo que está muito forte, fazer um voo aqui e mostrar a Lagoa de Paraná, vai ser um voo muito complicado e um desafio muito grande, porque ela tem muita linha da rede elétrica, eu estou longe, pode ver, a Lagoa está bem lá embaixo, eu estou muito longe dela, não dá nem para saber, eu tenho que guiar o drone totalmente pela câmera dele, aqui pelo monitor, e é isso aí, o vento está bem forte, eu vou fazer a primeira tentativa aqui, se eu conseguir levantar ele for legal, vou fazer o vídeo para vocês aí, Lagoa de Paraná, aqui em Linhares, Espírito Santo, a maior lagoa do estado, fechou? Então vamos rapidinho, dá o like nesse vídeo, compartilha, comenta, se você não estava se for esquecido galera, para eu ir fazer mais vídeos assim, beleza? Então vamos lá colocar o drone para voar, vamos galera, já está aí voando, vamos começar a fumar, vamos ver a Lagoa. Olha, já começou a aparecer galera, ali ó, a Lagoa, olha que lindo galera, vai dando like. Veja que lindo galera. Olha que lindo, merece muito like, o vento está muito forte aqui, olha, mas as mais estão espetaculares. Eu posso ir aqui da BR, muito movimento, mas está valendo. Está lá onde o drone, olha a Lagoa galera. Show de bola aí, merece muito like. Se inscreva no canal galera, e deixe seus comentários aí para eu fazer mais vídeos assim, mostrando aqui, o que é de bonito o nosso estado aqui do Espírito Santo. Veja a Lagoa. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau,開aram, cara. Tchau, recㅋㅋㅋ Tchau, pacote queало deia� como sema. Quero, quecel atrasina. Tchau,開an. Na imagem, vou mostrar toda a paisagem aqui, os linhários, mostrando o pincinho aqui. Deixa like galera, deixa muito like, imagem muito linda aqui ó, 500 likes, vou fazer um voo bem perto aí da lagoa, bem próximo mesmo, bem perto da água. Imagens espetaculares aqui ó, lagoa Juparanã de linhários, a galera pediu, eu vim aqui só pra isso. E eu vou filmar mais linhários a 350 metros ali, mais pra frente, pra ficar um vídeo top aqui no meu canal Gessimário. E é isso aí, pedindo pra vocês, dá like, se não for inscrito, se inscreva no canal, deixe seus comentários, de qual lugar aqui no Espírito Santo que você quer ver uma filmagem, que eu vou tranquilo. E é isso aí galera, vou posar o trono aqui. E quem gostou desse vídeo, deixa o like, faz seus comentários, se não for inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder mais vídeos como esse. E pra deixar galera, sugestão aí, de algum lugar aqui no extrato do Espírito Santo, que vocês queiram, que apareça aqui no canal Gessimário, que eu vou fazer com muita alegria. Eu vou fechando o vídeo, vou ficando por aqui, espero que todos gostam. E eu espero vocês no próximo vídeo, em alguma outra cidade aqui do Espírito Santo. Valeu galera, um abraço, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho